Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada nos seus passos Vi que sem você não tem saída eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, como sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo, que todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez fulia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero, não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo, que todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria O meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez fulia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero, não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz